E sabe, hoje você esteja passando até fome, talvez você esteja num quarto escuro à procura de alguém que se perdeu ao longo da caminhada. Talvez o amor da sua vida te desprezou e você se sente triste, amargurado, numa solidão desgraçada e não sabe o que fazer. Lágrimas caem dos seus olhos, penetram dentro da sua alma e o seu pensamento é só coisa ruim. Pode ser que você esteja assim, pode ser que você esteja passando até fome, até fome. As portas de emprego fechadas, tudo ruim, mas você tem que se lembrar de uma coisa, você está respirando. Sim, você está respirando, você tem ar de vida, você tem condições para ir em frente, para retornar, contornar a situação e voltar a ser tudo diferente. Você tem o ar de vida, você tem a respiração que está a seu favor, você tem a sua própria vida que hoje está a seu favor. Então, não atire, não pense coisas ruins, não faça nada de ruim com você mesmo, porque o seu momento ainda não é agora. O seu momento virá, as coisas vão acontecer, as coisas vão mudar, tua vida vai dar uma reviravolta. Acredite em você, confie em você, acredite na tua vida e saiba que a felicidade só depende de você. A felicidade depende única e exclusivamente de você e mais ninguém. Vem, acredite no amor, acredite na felicidade, acredite que a esperança de um novo tempo vai acontecer. E isso acontecendo, você verá que a felicidade existe, que o amor existe e que depende de você. Abrace a felicidade, abrace todos os problemas que lhe vierem, tudo que te vier, encare com sabedoria, com paciência, com calma e tenha uma vida boa. Mesmo que hoje ela esteja ruim, mesmo que hoje ela esteja péssima, mesmo que hoje você esteja no fundo do posto, desgraçadamente ruim. Creia, tempos bons virão na sua vida. Momentos ótimos acontecerão, só depende de você. Única e exclusivamente de você. Se inscreva no canal, aperte as notificações.